Oi pessoal, como vocês estão? Deixa eu só levantar aqui mais um pouquinho, né? Pra gente ficar olhando direitinho, né? Então, pessoal, espero que vocês estejam tudo bem, todos bens, na graça de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É um prazer, uma honra, um privilégio ter inscritos fiéis aqui no meu canal, tá? Um canal que é desenvolvido pra poder trazer o melhor daquilo que a gente faz, tudo que a gente faz, mostrar as novidades do que a gente faz, os trabalhos, as comprinhas que a gente faz. Então, igual eu disse no vídeo anterior, eu fiz uma viagem lá pra casa da minha sogra. Só que eu queria, na verdade, ter levado dinheiro, eu queria ter ido um dia antes pra mim poder ir nas lojas lá, porque meu esposo tinha ido antes lá e da outra vez ele comprou umas coisinhas pra mim, tá? Lá tem uma loja chamada Anitta, parece muito boa de preço. Aí, só que eu não... Eu já saí daqui na sexta de manhã, cheguei lá na sexta, três e meia da tarde. Então, pouquíssimas coisas estavam abertas. O que é que eu consegui fazer? Eu consegui ir no mercado, junto com ele lá, quando ele foi no mercado comprar algumas coisinhas, aí eu fui no mercado, né? Ainda brincando com os meninos, perturbando, enchendo o saco. Aí, eu consegui comprar essas fitinhas aqui, ó. Essas fitinhas aqui, eu não achava ela no... Assim, no pacotinho aqui na cidade onde eu moro. Então, eu achava ela, assim, muito... Eu vou baixar aqui mais um pouquinho, porque é melhor pra vocês verem essa cola, tá? Eu achava ela aqui por metro, tá? E por metro aqui, essas coisinhas são bem puxadinhas pra gente estar comprando. Então, eu comprei, ó, um rosinha bebê, um azul bebê. Esse aqui é um pink bem bonito, tá? Lá eu paguei seis reais, tá? Eu paguei seis reais reais em cada pacotinho desse. Aí, é... Aqui, por exemplo, se eu fosse pagar um metro, é... Um real eu compraria seis metros, né? Suponhamos que fosse um real. E lá, eu comprei o pacotinho com dez metros, né? Cada um tem dez metros. O amarelo ouro, eu comprei aqui também o amarelo bebê, amarelo limão aqui dali. Aí, comprei também esse aqui. Deixa eu puxar mais pra cá, pra vocês verem melhor. Deixa eu baixar a câmera mais. Assim. Aí, eu comprei aqui também um violeta. Isso aqui não é azul escuro, não. Isso aqui é violeta. Esse azul clarinho aqui, que, assim, nas cores que eu uso, me parece que deu azul... Ai, gente. Tem um nominho pequenininho. Cadê a cor dele aqui? Ele se aproxima, ó, do azul mar. Ele é... É assim, o azul mar. Tá? Ele se aproxima muito dessa cor. Tá? Mas eu achei que ele fosse mais o... Turqueso, mas ele não é o turqueso, ó. Vocês podem olhar que tem diferente. Ele é um azul mar mesmo. Tá? Aí, eu comprei o branco. Três, seis, sete, oito. E comprei o vermelho. Ó. Então, eu comprei nove cores lá. Eu queria o preto dessa largura, mas eu não consegui achar. Era uma caixana, hein? Com bastante, então, não consegui. Aí, eu comprei todos eles por seis reais, né? Já serve pra colocar nas bonequinhas, nas sainhas, que eu queria muito fazer os lacinhos assim. E eu não... Aqui eu não encontrava. E pra gente comprar por metro, ficava saindo caro, né? Então, às vezes, nem compensa o que a gente vai fazer. Aí, aqui... Bom, eu comprei duas, mas uma deve estar ali caída dentro da outra bolsinha. Aí, eu comprei duas agulhas dessas, que é de 1,75. Eu queria uma, dois, mas eu não achei. E comprei dessa largura. Tá? Não prestei atenção, mas essa da Círculo aqui é R$3,50. E essa aqui da outra marca Progresso é R$3,30. Se eu tivesse prestado atenção, eu tinha trazido toda essa marca aqui, mais barata. Aí, eu comprei quatro dessas cores. O branco, o rosinha, o preto e o verde, né? É... Aqui, com duas agulhas dessa aqui, deu praticamente R$80. Acho que deu R$70,00 e alguma coisa, tá? Foi praticamente isso. Então, assim, essas coisinhas que a gente vai comprando, pra fazer as coisinhas da gente, nunca é baratinho, gente. A tinta aqui na minha cidade, onde eu pagava R$4,19, quando foi sábado, agora eu fui no mercado, mas meu esposo... Gente, ela tá R$5,79. De R$4,19, foi pra R$5,79. Então, é, o celular tinha desligado aqui, porque o armazenamento tava no cartão e o cartão tá pouquinho também, tá? Aí, eu fui e arrumei aqui, coloquei no armazenamento interno, pra gente só terminar aqui. Como eu abri essa janela, que tá muito calor, aí a iluminação aqui ficou ruim, tá? Mas é isso aí, pessoal. Então, é igual eu tava falando. Essas coisas aqui, eu comprei no cartão do meu marido, tá? Porque, assim, eu até dou risada, né? Porque a gente quer comprar no dinheiro da gente, mas só que eu não recebi. Então, teve muitas encomendas que eu não recebi a tempo. Mas eu vou tá saindo numa outra cidade aqui o dia que ele for, acho que sexta-feira ele vai. Eu quero ver se eu trago tintas e linhas, aquela linha princesa, ou raiz, ou outra marca que seja pra fazer sainhas e barradinhos, né? Aí eu quero tá fazendo elas, mas por enquanto o que eu consegui comprar foi isso aqui, tá ótimo. Porque até, então, meu marido tinha ido esse dia na outra cidade, tinha comprado algumas coisas pra mim, umas tintas, tinha comprado umas linhas. Mas essas coisas a gente tem que tá comprando sempre, renovando sempre, porque gasta muito. E é muito chato você precisar de uma cor, você não ter ela pra tá trabalhando ali no momento, né? E essa blusinha, presentinho da Sambra. Tô podendo, ganhando um presentinho da Sambra tá ótimo, né? Então, pessoal, é isso aí. Um abraço, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Beijo, não se esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, tá? Pra ajudar a coleguinha. Não se esqueça de deixar uma mensagem, um comentário, de compartilhar com seus amigos os vídeos do canal. De estar deixando um joinha, pra fortalecer a coleguinha, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí